E aí, seus fofos! Hoje é mais um dia de jogo, mas dessa vez eu vou ganhar, porque da outra vez... Da outra vez a Mirella roubou! Oxi, não roubei. Não roubei mesmo. Amor, o que é isso? É um burrinho. É um burrinho que ele, às vezes, dá uns pinotes quando ele fica com sobrecarga. Pinote? Ah, eu conheço como Coice! Só que o nome do jogo é o quê? Tá, acabou de trabalhar. Ah, não. A Estrela podia mandar esses jogos pra gente, né? Porque a gente vive fazendo vídeo dos joguinhos da Estrela e a gente nunca recebe nada. Ô, Estrela! Oi! É isso que acontece. Mano! É pra frente? Como que faz isso? Assim? Não ficou, não. Já quebrou o jogo. Amor, eu não vi nada. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Coloca a sela. Segura aqui. Tá. Coloca o pescocinho dele pra trás. E não... Dá licença. Sai, deixa eu fazer aqui. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Todo dia 11 e meia da mãe tem vídeo novo no canal. Amor, eu acho que tu estragou mesmo. Mano, não tem como. Trouxe nem estragar. Ele tá travando aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Ele não travava ali? Ele trava assim, ó. Segura aqui. E vai empurrando com o pescocinho dele pra trás. Então, ele trava. É. Só que ele tá travando antes. Por quê? Tá um negócio aqui, ó. É só a gente enxergar, viu? Ela falou que eu tinha estragado o jogo. Será que tá funcionando? Ah! Ah! Ele faz um barulho. Eu só queria confirmar. Travou. Basicamente, a gente tem que colocar as coisas nele. E tomar cuidado pra poder não voar. Isso? É. É só isso? Já perdi, já. E quem perder? Tem que fazer o quê? Dá o tio aí foi jantar. Isso deu bem. Tu vai cozinhar pra mim? De novo? Não. Tem que passar outra coisa. Ah, não, não. É da outra vez. Assim, você vai cozinhar pra mim. Tá. Eu ia. Eu já fui. Eu cozinhei. Foi outro dia. Não, calma, calma. Eu tô dando... Deu tilt aqui. Eu não sei mais o que é hoje. É porque a gente tá gravando um atrás do outro. Só que a gente tá tendendo que é de diferente. Tá bom. É, tá. Vem no Instagram com roupa da namorada. Cada um tira com a roupa de um do outro. Quem perder. Eu vou perder. Tira uma honra da Alex. Pá. Não precisa gritar no meu ouvido. Você tá do meu lado. O Alex faz as mesmas piadas. Vem que eu faço o canal do Felipe aqui. E... Já. Ganhei. Cinco é ímpar? Então. Então, mas eu falei essa pá aqui. Essa pá é ímpar. Tô quase começando o jogo. Só pra não ter mais o que ouvir. Vai, amor. Você começa. Não, eu ganhei. Eu escolho. Cara, todo jogo. Todo jogo é isso. Ué, mas é, ué. Tá bom. É, não pode escolher. Pode escolher, sim. Não pode. Não pode escolher o objeto. A Mirella, ela rouba em todas as regras. Tudo que é regra, ela rouba. Então eu vou escolher a tua pá. Vou escolher, com a vontade. Ah, vai! Ah, Bruno! Até eu me assustei. Faz isso não, amor. Tá bom. Meu Deus. Ai. O medo é que a mesa balança. E ela pode disparar. Não me toca. Bruno! Eu tô imitando um peru. Porque o burrinho que tem na fazenda tem peru. A Mirella rouba. A Mirella rouba. Eu não tô fazendo nada. Alex, briga com ele. Não pode, Bruno. É só um peruzinho. O que é isso? Que é um de família? É um peru, gente. De Natal. Bruno! Aqui, ó. Tem um peru aqui. Que inferno! Tem um peru aqui, Bruno. Vai. Meu Deus. Você já mostrou o peru no vídeo. Agora sossega. Peru! Vai. Alex, se eu perder, eu ganho, né? E se eu perder, ele perde. Hein? Não. Aí foi por muito pouco. Porque eu esbarrei com o dedo no negócio antes. Eu falei, ah, vai disparar. Vai disparar. Vai disparar. O sol raiou. Já é manhã. Bruno, eu não tô te atrapalhando. Por que você tem que me atrapalhar? Eu não tô te atrapalhando, amor. Ai, que bonitinho. Ai, que bom. Vai, amor. É isso que eu tô falando. Se eu perder, eu ganho. Porque o Bruno tá me atrapalhando. Eu não tô te atrapalhando. Sai. Bruno, não é pra fazer cosquinha. Eu não vou fazer cosquinha. Não, eu não vou encostar. Aí, tá ficando pesado esse euforrinho aqui. Quack! Quack? É um pato. Quack. Quase! Mano, eu puxei ele pra baixo sem querer. Pode colocar aqui, né? Não. Me dê a mão. Para, Bruno. Que cara chato. Eu não tô fazendo nada do nervoso. Eu tô cantando. Eu acho que esse burro não vai disparar, não. Que criatura desagradável, gente. Por que que consegue se concentrar assim? Eu achei que ele não ia explodir. Melhor de três. Aí, agora é rapidão de novo, né? Agora é rapidão. Eu começo. Mudou a estratégia? Já vai começar pesado. Não é pra segurar o burrinho. Tô segurando. Vai, Burico! Eu vou chamar ele de Johnny. Burico Johnny. Meu nome não é Johnny. Vai, Burico! Ah, Bruno! O que eu fiz agora? Para! Eu tô ansioso, amor! Ah, você é chato. E eu faço no meu também. Aí, sabe o que eu tô sentindo falta? Eu tô com medo de fazer aqui. Ela me dá um coesão na minha cara. Essas coisas me desconcentram, amor. Mas se eu ficar assim em você... Tô muito determinada a ganhar esse jogo. Pera, não era pra ter começado de novo. Se não vai sobrar o último, o último que tu vai disparar, porque a gente é muito bom. Começou porque quis. Maestria. Isso aqui tá difícil, né? Ele é grande. Ele não é pesado, mas é grande. O Bruno é muito chato, mano. Burico! 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 Ah, não gosto de ganhar susto. Vamos combinar que não pode gritar no ouvido do outro. Eu não tô gritando. Tá, sim. Ainda bem que quando as pessoas assistirem o vídeo, o áudio já vai estar tratado. Tudo bonitinho. Perdeu. Perdeu. Não perdeu. Encostou no burico, o burico disparou, perdeu. Perdi. Estrela, eu podia patrocinar esse canal. Quem começa? Ímpar. Pá. Porque agora é decisão. Agora é decisão. Tô lá assim, já. 4 é pá. Você começa. Ai, mas tu colocou bem ruim isso, né? Amor, vamos combinar que não vale atrapalhar. Cara chato, eu hein? Tu nem colocou a célula lá dentro. Não, mas é assim. Ela tá mole. É assim que tava em todos. Não era? É assim. Olha que mole. Mas é assim que tava, amor? Não fica. Agora é minha vez. Não é? Isso aí. Alex, é muito puxar saco. Chega a dar raiva. Eu puxando saco de ninguém. Burrico Johnny. Lembre de quem te dá o teu capim. Quem deu o capim dele? Ela me distraiu. Ela me distraiu. Ela me distraiu. Ai, amor. Acho que temos um perdedor que vai sair de vestidinho no Instagram. Não, não é vestido, não. Ele não falou nada de vestido. Falou roupa, roupa. Vestido é o quê? É um chapato? Não, não, não. Não, não, não. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Todo dia um desmedamento de novo canal. E burrico, na moral. Quero ver quem vai te dar capim agora. Caraca, mano. Ele dá uma coiçadão, ó. Olha isso. Muito vencedora dos joguinhos, cara. Não, você rouba. Tem como roubar? Tem como roubar nesse jogo, gente. Olha o burrico. Ela rouba. Ela rouba. Cara, o Bruno devia ser aquelas crianças insuportáveis. Insuportáveis. Não pode ter um brinquedo, gente, de barulho na mão. Vai quebrar, amor. Estou louco. Tchau. Fiquei com medo agora.